Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E nós abrimos o Boletim de hoje apresentando para você os destaques da última sessão plenária. Confira os principais projetos que foram aprovados pelos vereadores. Os vereadores aprovaram sete projetos durante a 75ª sessão ordinária do ano. Quatro deles de autoria da Prefeitura. Uma das propostas é o projeto que institui o Conselho Municipal de Esportes. De caráter consultivo em relação à formulação de políticas públicas, o Conselho será composto por 18 membros, entre representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Outra matéria apresentada pelo Executivo cria novas regras para o serviço de vigilância sanitária. O projeto estabelece novos valores para multas e altera o prazo de reincidência para as empresas que descumprirem as exigências do órgão. Ainda foi aprovada a proposta da Prefeitura, a qual revoga a lei que autorizava a mitra diocesana de São José dos Campos a utilizar a capela do Parque Vicentina Aranha. Segundo a Prefeitura, as atividades religiosas ficarão suspensas, pois a capela está necessitando de reformas. Já o último projeto da Prefeitura, aprovado pelos vereadores, revoga a lei que permitia a criação dos parklets na cidade, espaços de lazer e convívio construído nas ruas, nas áreas dedicadas aos estacionamentos dos carros. De acordo com o Executivo, a revogação se deve à necessidade de revisão e regulamentação para se adequar ao plano diretor e à nova lei de zoneamento. Ainda foi incluído na pauta durante a sessão e aprovado pelos parlamentares o projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Walter Hayashi, que concede a medalha Mérito Legislativo à Escola Estadual João Cursino pelos 90 anos de serviços prestados à comunidade joseense. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E para ajudar a começar bem a semana, que tal ficar de olho nas vagas de trabalho disponíveis no PART? Se você está em busca de emprego, é hora de conferir a nossa agenda de serviços. O PART, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro. E a gente sabe que o calendário escolar está chegando ao fim, né? Mas ainda dá tempo de as escolas da cidade participarem do programa Visite à Câmara. A proposta do programa é apresentar aos alunos das escolas públicas e particulares da cidade Como funciona o trabalho dos vereadores e quais as funções do poder legislativo. Conheça mais sobre essa iniciativa, que tem atraído muitas escolas da cidade, agora na reportagem. Em cada rosto animado e curioso destes alunos, também conseguimos perceber a empolgação de um dia de aprendizado diferente. Esse é o retrato dos estudantes que participam do programa Visite à Câmara. A iniciativa educativa oferece a estudantes de escolas públicas e particulares uma visita guiada ao prédio do Legislativo e a chance de saber mais sobre como funciona o trabalho de um vereador. E este projeto tem chamado a atenção de muitas escolas da cidade. Neste ano, dezenas de escolas participaram do programa, que foi criado para apoiar e incentivar a educação nos jovens e crianças. Incentivo que, como aponta os professores, tem ajudado os alunos a descobrirem na prática o aprendizado sobre cidadania e divisão dos poderes. A visita acontece da seguinte forma. Primeiro, os alunos conhecem o prédio da Câmara e suas curiosidades. Tem até um pequeno passeio pelo Memorial Legislativo, que guarda um pouco da história da Câmara. Depois, o grupo assiste a um vídeo institucional e, para fechar, tem bate-papo com os vereadores. Muitos alunos demonstraram estar afiados no assunto de política. Nos bate-papos, vários sabiam na ponta da língua o tamanho da importância do trabalho de um vereador e ainda cobravam ações do poder público para resolver os problemas do dia a dia da cidade. E a gente sabe que o calendário escolar deste ano já está se encerrando, mas ainda dá tempo das escolas participarem. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para visiteacâmara.camarasjc.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 3925-6761 e agendar as visitas, que são realizadas de segunda a sexta, às dez da manhã ou às duas e meia da tarde. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com o sol entre muitas nuvens, mas a chance de chuva é pequena. A máxima será de 29 graus e a mínima 18. Na terça, o céu fica nublado pela manhã e deve chover durante a tarde. A temperatura varia de 18 a 28 graus. E isso é o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. E aí 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 E aí